Legendado por TIAGO ANDERSON O que é isso? O que é que você conhece? Eu. Quem? Ah, meu Deus. O que é isso, você é um boas? Mas eu acho que o jogo era mais fácil do jogo. Mas eu estou com a chapa. Eu estou com as crianças. E eu estou com as minhas minhas. Eu estou com as minhas. O que é isso? Eu peguei É um grande ping De novo? Com a marcha, por que ela? Vai, Marcin Moriato Não, 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 não. O que é isso? O que é que eles se mostram? Acho que na expo não se senti, mas... Neste a 6. Falei, né? Tá, não soube grata ninguém. Obrigado. Você está em frente à minha droga, não é? Ele diz que joga marinha com a mim. E eles jogam. E eles jogam. Nossa senhora! Sniper! Co? Skam? Ai, ai, ai. Não, 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 não. Mas, como você sabe, como você está com um arco. O, é legal. No... Nós temos algumas chances. Mas, eu estou... F***. Choc, nós estamos jogando, não é... F***. F***, eu não me piso no Facebook. K***a, eu queria ir pra cámper. Diziedade. Boa, eu não consigo. Co to było? Eu não consigo simplesmente se estirar ao chão. Eu não me agarro. Eu gosto de ver que é isso. Eu gosto de ver que é isso mesmo. Ai, eu não biegao. O, eu não estou. Eu não estou conseguindo. Não tem tudo isso. Coe do... Coça do... Não, não, não... 16 metros, 1,5. Não, não estou muito ligado. Onde está é tudo? Onde está você? Onde está seu adres não agressiva? Onde está você? O que é isso? Não, eu ainda sou agressivo, mas não tenho a chance de sentir, mas eu acho que a minha carta foi. Concerto. Concerto. Olá, Marcin. Oooo, não me desculpe. O que é isso? Eu acho que vocês estão desculpando. O que é isso? Eu vou correr, eu vou correr. Eu vou correr, eu vou correr. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou correr, eu vou correr. Ai... Eu vou correr, eu vou beber, eu vou correr, eu vou correr... Quando você tem a amnissão, você vai, viu? Eu vou correr tudo. O que é isso que eles tiram? Eu tenho que ter tudo que eu fiz. Você tem que ter um bom trabalho, mas vocês não precisam ter um ponto. ehm 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 no eu um 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 O cara é tudo isto. Ah, o que você é um, e talvez não se desabísse? O que é isso? Tem um pouco de B3, então é super difícil. Um, Ig3, ou mais? Você não precisa de um. Onde há esse? Não funciona não, não funciona. O destino está, eu não funciona. É o medic, ou seja? É, eu espero que você tenha um boas, mas... Eu vou passar... Se não me despeçou, eu vou passar para a frente. Uuuu... Cô, cêbiste. Mas tudo isso tudo foi, tudo faz tudo. Não, não é nada, não é isso, eu tô falando. Não foi um... E foi um lado, cara, o bando do... Então, foi um... Não se sentar para a frente, a cara se tirou de... Não, cara, o camter na chode, infelizmente, não chegou. Foto. O que é que? Kodem o 5. Olha, a cê doberta. A gente não vai dar certo. E tudo bem, tudo bem. Por que, o que vocês fazem? Aqui são... Aqui é só. Então... Pode ser assim, mas não tem 1, não tem 2 Eu vou atorir Não, não é, não é muito agrada, não é legal Falei Não, não é, não é Ai, que me ativete? Fim, fim Devoar a coisa Não é isso E aí oi 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 eu oi Niedojebany server Tá Tu tám, teu ping... To znaczy, o quanto mais gente tem, quer... Osob, o maior ping, To... To... To działa też na inni To działa na inni, Bo tu não pode trafitar, Ale... Inaczej to wpływa, To raczej nie To jest chyba... Zobreço tu stale... Serwer... Kurwa! Też ma cheata... Obrojące flaki... LOL! Naspał nie granat! No to ciekawe... To musiałoby ciekawe... Kurwa, podnieśli mnie, zaraz nóż będzie... Już bieg, będzie bieg... Już gościu, bieg na noża... Nie wierzę... To nie raz pakowałem się na siebie... Boże... To było słabe... Ktoś marmurek strzelał... ...z ścianę... Fuck... O... Dzięki... O... Słabo mnie zabili... O... Podnieśli... Jej... Ten... Cepic... Fani... Jest... Na koniec, że zabiłem go... Nie... Ale to była zajebista runda... Kurwa... Dawnie także dobrze się nie bawiłem... Koleki statymi... Ja mam chujowe... Ale się dobrze bawiłem... Jest... Na plusie... Nie... Ja mam... Piżdziet na miną się kurwa... 6 do 12... Tylko 6 jebać... Cię odrobi... Alkim pingu, stary... Cię odrobi... Farkę... O... Wezmę jakieś... OP i odrobię kurwa... Ty... Spoko... Jaka matka z pelas... P odds각... Jednie... Hmm... . . . . . . . . . Program Battlefield 3, oi zajebiste. Kupsemp compa! . . Grame ziba Grame ziba, não to grame ziba Não, eu sabia Toa foi a swap A 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